E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. E hoje a gente veio trazer aqui uma notícia um pouco pesada, onde morte de Gugu foi refutada e a foto do apresentador vem à tona. Pois é, uma notícia parou o mundo da internet nessa semana. Um dos perfis oficial da Rede Record de Televisão no Instagram postou sobre a morte do apresentador Augusto Liberato. O perfil era do programa Power Couple Brasil e a repercussão foi imediata. Com uma foto de luto, o perfil da Record explicava que o apresentador teria morrido por um infarto, ainda sendo afirmado que mais informações seriam divulgadas pela TV nos próximos dias. O motivo da morte. No entanto, o infarto pegou até mesmo o Gugu de surpresa. A refutação do boato veio de forma imediata. O perfil teria sido invadido por hackers. Assim, estes acabaram publicando a notícia que surpreendeu. No próprio perfil do Power Couple Brasil, foi postada a foto do Gugu afastando todos os tipos de fake news, afirmando que o estado de saúde do apresentador é totalmente estável. O motivo de sua suposta morte foi comentado pelo próprio Gugu nas redes sociais, negando que tenha falecido após um infarto. O apresentador fez questão de postar uma foto após a repercussão da notícia de sua morte. Ele está de férias em Singapura e afirmou que o calor está bravo, aproveitando para dizer que está tudo bem. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para vocês. Deixe a sua opinião sobre essas fake news que vem sondando a rede e abalando muitos internautas. Se você curte ficar bem informado e receber notícias de primeira mão, deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que chegar de última hora. Aproveite também e deixe o seu joinha. Sempre que postarmos aqui, você vai ser o primeiro a receber. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.